Este tema por acaso não sei qual é o nome que lhe vou dar, mas num primeiro disco tem o cansaço e depois num segundo disco tem o descanso, gostava de ter um terceiro que fosse alguma coisa a ver com isto. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.